Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, querida, estamos começando mais um programa Uma Palavra de Fé e Esperança Nosso desejo, nossa oração sincera É que esse programa seja muito abençoado Muito abençoador para a sua vida Então desfrute da nossa companhia esse tempo Para nós será um prazer ter você nos assistindo Então desfrute da nossa companhia E temos certeza que você vai ser muito Você será muito abençoado com este programa Está conosco aqui mais uma vez O reverendo Renato Prats Hoje ele não vai estar falando sobre livros Sobre literatura evangélica Nós vamos estar conversando sobre a marcha pela família Tudo bem, reverendo? Tudo bom, pastor? Prazer estar aqui de volta com o senhor E com nossos telespectadores, nossos assinantes É um prazer estar aqui Principalmente para compartilhar coisas eternas Coisas espirituais Reverendo, dia 4 de maio agora Na próxima semana Nós vamos ter a nossa marcha pela família Promovida pelo Conselho de Pastores de Cabo Frio Família tem sido atacada muito esse tempo E o que você acha então da propriedade dessa marcha pela família Diante de toda essa problemática que nós estamos vivendo Não só no Brasil, mas no mundo Sobre a questão familiar A família tem sido atacada por diversas formas Dentre elas o ataque do pós-modernismo Que é o nosso tempo Contra a estrutura tradicional da família Ou seja, aquela instituída por Deus no Éden Gênesis Homem, mulher, filhos Essa estrutura tradicional Essa estrutura que Deus mesmo criou Tem sido fortemente atacada Por movimentos pós-modernos Por outros conceitos de família Não convencionais E certamente resgatar isso Através de um movimento De uma marcha Que é um protesto legal Um protesto pacífico A exemplo de Mahatma Gandhi E na Índia fazia protestos pacíficos Não buscando a violência Não buscando destruir o patrimônio público Não buscando ofender ninguém Mas fazer simplesmente o povo pensar Então, esse deve ser o espírito da marcha pela família Ou seja, uma manifestação De fato cristã Que divulgue e resgate Os conceitos da família cristã Registrados na palavra de Deus É, porque Como diz uma música, né A lua alomaciana A coisa aqui está preta É verdade O negócio está A coisa está complicada Mas como O que você acha Do papel da igreja Diante de todo esse fator? O papel da igreja é profético Assim como os antigos profetas de Israel Não se calavam diante das crises políticas, sociais Religiosas Do povo no Antigo Testamento A igreja não deve se calar Diante das crises Existenciais Esses bombardeios Que a família tem recebido Que tem, na verdade Um plano de fundo religioso É a ausência de Deus Que faz com que a família seja bombardeada Ou os conceitos bíblicos sejam bombardeados Porque quando se bombardeia um conceito clássico Tradicional de família Um conceito conservador de família Não está se bombardeando apenas uma tradição Está se bombardeando um conceito bíblico Então, na Bíblia A família foi estabelecida conforme prescreva o livro de Gênesis E aí a igreja não deve se calar A igreja deve se manifestar Pacificamente Com ética Com integralidade Com transparência Mas afirmando e reafirmando Os conceitos registrados na palavra de Deus Nós somos protestantes por causa disso Nós protestamos contra o regime vigente O regime pecaminoso desse mundo corrompido Nós temos nossa voz Nós respeitamos as outras vozes E queremos também sermos respeitados Isso mesmo Então, dia 4 de maio Você falou que conhece bastante a Nívia Soares Fala um pouco dela então Você que é músico Eu não entendo nada disso A Nívia Soares, aliás, tem um cartaz muito bonito aqui Da Marcha pela Família No dia 4 Vai acontecer ali naquela região Nobre de Cabo Frio A região turística Que é em frente à Praia do Forte E onde aconteceram Ou acontecem, né? Os Cabo Folias Todo ano Então toda aquela área ali Será tomada pelo povo de Deus E a Nívia Soares eu tive o prazer de conhecer em 2000 Quando participei do primeiro congresso de louvor e adoração Da Igreja Batista da Lagoinha Então para quem conhece o Ministério de Louvor Diante do Trono A Nívia Soares é componente E foi projetada como cantora evangélica Através do Ministério de Louvor Diante do Trono da Igreja Batista da Lagoinha E liderado pela Ana Paula Valadão Que é sem dúvida Um dos grandes talentos musicais E instrumentos de Deus Na música evangélica nos últimos 15 anos Então dia 4 de maio Às 15 horas De concentração Ali na Avenida do Contorno Vamos marchar como igreja Como família Declarando a integridade da família O projeto de Deus Que é família Você que é uma família Você que quer o bem da sua família Você é nosso convidado Para estar ali na próxima No próximo sábado Dia 4 Participando Adorando Celebrando Intercedendo Pelas famílias Não só de Cabo Frio Mas pelas famílias do Brasil Às 15 horas Às 15 horas Obrigado reverendo De nada É um prazer Mais uma vez E prestigie os nossos patrocinadores Programa Uma palavra de fé E esperança Existe água mineral natural Existe água mineral natural Trajano de Moraes Mãe Você é nossa convidada Para um dia especial Dia 3 de maio Às 20 horas No Teatro Municipal De Cabo Frio Participações Arpista Narciso Luciana Coral Ecos de Louvor Grupo Instrumental Vio Live Poetisa Sione Rocha Realização Igreja Presbiteriana De Cabo Frio Instituto Presbiteriano De Cabo Frio Apoio Água mineral Trajano de Moraes Mundo das festas Aluguel de mesas Cadeiras Toalhas Capas E tampões Seus convidados Acomodados Com conforto Requinte E qualidade Entregamos E recolhemos Todo o material No local De sua festa Aniversários Casamentos Reuniões Seja qual for O seu evento O Mundo das festas Está pronto Para te atender Ligue 2643 1960 Ou 9956 0635 Mundo das festas Rua Governador Valadares 466 São Cristóvão Cabo Frio Peixaria do Povo O lugar certo Para você encontrar Peixes frescos Todo dia Peixes nobres Frutos do mar E o melhor atendimento É aqui Na Peixaria do Povo Qualidade Variedade E a certeza De estar oferecendo Sempre o melhor Peixaria do Povo Avenida 25 de dezembro 232 Em São Cristóvão Telefone 2647 1649 Dia 4 de maio Na Praia do Forte Cabo Frio Vai tremer Marcha pela família Família Um projeto de Deus Com saída no bairro Algodual Na Avenida Litorânea Às 15 horas Chegada Avenida do Contorno Praia do Forte Próximo ao Hotel Malibu Participação Ministério Nívia Soares E do pastor e conferencista Marcelo Jamal Realização Conselho de Pastores Apoio Prefeitura Municipal de Cabo Frio Venha e traga Sua família MTC Distribuidora de Doces Adams Lacta Arcor Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Aqui você encontra Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Nossa escola é conveniada Ao sistema positivo de ensino E através dele Os alunos potencializam seus conhecimentos Com o que há de melhor em material didático E professores qualificados Além disso Oferecemos uma ampla grade de atividades extra classe Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada em princípios cristãos Programa Uma palavra de fé e esperança Bom, estamos de volta com o nosso programa E agora estamos com o reverendo Zé Rodrigues E nós vamos estar conversando agora Sobre o nosso Projeto especial No dia 3 de maio Sobre Um dia especial para as mães Tudo bem, reverendo? Tudo bom, reverendo Luiz Carlos É um prazer estar No programa Para falar especialmente De um assunto como este Mãe é mãe Mãe é mãe Ele disse que mãe é mãe Pai é pai Filho é filho Filho é filho A gente precisa da mãe Porque sem ela A gente não via o mundo Mas reverendo O que é que nós temos aí Para o dia 3 Dia 3 de maio Nesse um dia especial Para você mãe O que é que nós temos para esse dia? Eu faria uma pergunta O que você faria para homenagear a pessoa Que trouxe você ao mundo? Eu levaria nesse programa Eu levaria nesse programa Eu levaria nesse programa Então pensando sobre isso A Igreja Presbiana de Cabo Frio Pensou em ajudar você Digamos assim Em oferecer uma oportunidade De você dar à sua mãe Um presente muito especial Você quer que a sua mãe Esteja no primeiro lugar do pódio Num lugar mais alto Então a gente pensou em algo assim Auto estilo Auto estilo Não desfazendo Dos demais presentes Das demais homenagens E até daquelas lembrancinhas Afinal de contas Todas as mães até costumam dizer Que não precisa nada disso Elas querem mesmo É ver o filho Mas nós pensamos em algo assim Auto estilo Então nós estamos trazendo aí Um arpista Narciso Lucena Lá de Goiânia Já é conhecido de algumas pessoas De Cabo Frio Mas pela primeira vez Ele vai realmente se apresentar À cidade Num evento público Num evento bem divulgado Para que muitas pessoas Possam ter oportunidade De assisti-lo De ouvi-lo Tocando essa harpa Maravilhosa Mas nós não vamos ter só ele Claro que não A mãe merece mais Merece muito mais Mãe merece mais Duas harpas Em vez de uma Aí nós vamos ter também Um arpista Cabo Friense Com seus colegas de grupo Que é o grupo instrumental Violive Onde tem um arpista Um violinista E um violoncelista São três instrumentos assim Abençoados Maravilhosos Que eles vão tocar E com certeza É uma noite imperdível Mas tem mais Tem mais ainda Tem mais Olha Para quem gosta E eu acho que eu arrisco dizer Até para quem não gosta Um coral Maravilhoso O coral eco de louvor É um coral que Entoa louvores a Deus Músicas maravilhosas Tem uma regente Muito especial Muito bem preparada Que faz esse trabalho Realmente de alto nível E olha Eu tenho certeza Você que é mãe Não pode perder Este evento E você vai ficar Maravilhada De assistir Um evento como esse Vamos mostrar o cartar Vamos mostrar E tem mais Que não saiu aqui Nós vamos ter também A poetisa Sione Rocha Também Que vai estar Declamando Uma poesia Um poema Então É importante A sua Participação Você que é mãe Pede para o seu filho Peça para o seu marido Levar você Nós tivemos hoje No teatro Conversando Com o diretor do teatro Yuri Ele ficou preocupado E aventou até A possibilidade De nós fazermos Duas Duas apresentações No dia Porque ele Está achando Que vai dar Muita gente E o teatro Não vai comportar E se isso realmente Acontecer Nós vamos ter que Dividir a programação Em duas Mas Se o público Pedir bis Estaremos lá Para repetir o evento Será um bis inteiro Bis inteiro Uma caixa de bis Será Não será só uma apresentação De uma música Mas será Todo um evento Apresentado novamente Então dia 3 3 de maio Sexta-feira Sexta-feira Às 20 horas Ali no teatro Municipal Nós queremos Convidar a você Para você Levar a sua mãe Vai acontecer Várias coisas ali Que vai Agradar a sua mãe Que vai agradar A você Que é mãe Então nós queremos Se convidar É de graça É 0800 Então você pode Estar presente Que será Muito bom Muito bom Certo reverendo Certo A única coisa Lembrando Para ninguém Ficar triste Conosco Lá no dia É que só poderão Entrar as mães Então leve a sua mãe Com todo carinho Abra a porta Para ela Carregue no colo Se for preciso Leve até A entrada do teatro Mas Se você não é mãe Você vai ter que assistir Depois Pela TV Litoral É isso? Opa TV Litoral Vai exibir depois Ou de repente A gente faz Uma terceira sessão Só para o pessoal Eu acho que a gente Vai ter que passar a noite Lá Só para o pessoal Mas vai ser bom Vai ser bom Vai valer a pena Vai valer a pena Então Dia 13 de maio Participe Já estão até ligando Para saber Como é que vai ser o programa Mas a gente não vai falar agora não Então participe Vai ser muito especial Esse programa Para você que é mãe Obrigado reverendo Mais uma vez Pela sua participação Eu que agradeço Por favor Prestigie os nossos patrocinadores Programa Uma palavra de fé E esperança Existe água mineral natural Existe água mineral natural Trajano de Moraes Mãe Você é nossa convidada Para um dia especial Dia 3 de maio Às 20 horas No Teatro Municipal de Cabo Frio Participações Arpista Narciso Luciana Coral Ecos de Louvor Grupo Instrumental Vio Live Poetisa Sione Rocha Realização Igreja Presbiteriana de Cabo Frio Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Apoio Água mineral Trajano de Moraes Mundo das festas Aluguel de mesas Cadeiras Toalhas Capas E tampões Seus convidados Acomodados com conforto Requinte E qualidade Entregamos E recolhemos Todo o material No local De sua festa Aniversários Casamentos Reuniões Seja qual for O seu evento O Mundo das festas Está pronto Para te atender Ligue 2643 1960 Ou 9956 0635 Mundo das festas Rua Governador Valadares 466 São Cristóvão Cabo Frio Peixaria do Povo O lugar certo Para você encontrar Peixes frescos Todo dia Peixes nobres Frutos do mar E o melhor atendimento É aqui Na Peixaria do Povo Qualidade Variedade E a certeza De estar oferecendo Sempre o melhor Peixaria do Povo Avenida 25 de dezembro 232 Em São Cristóvão Telefone 2647 1649 Dia 4 de maio Na Praia do Forte Cabo Frio vai tremer Marcha pela família Família Um projeto de Deus Com saída no bairro Algodual Na Avenida Litorânea Às 15 horas Chegada Avenida do Contorno Praia do Forte Próximo ao Hotel Malibu Participação Ministério Nívia Soares E do pastor e conferencista Marcelo Jamal Realização Conselho de Pastores Apoio Prefeitura Municipal de Cabo Frio Venha e traga Sua família MTC Distribuidora de Doces Adams Lacta Arcor Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Aqui você encontra Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Nossa escola é conveniada Ao sistema positivo de ensino E através dele Os alunos potencializam seus conhecimentos Com o que há de melhor em material didático E professores qualificados Além disso Oferecemos uma ampla grade de atividades extra classe Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada em princípios cristãos Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Bom, querido, querida Nós queremos compartilhar com você agora O texto da Palavra de Deus E esse texto ele se encontra No livro de 2 Cronicas, capítulo 7 Quando Salomão Ele conclui a obra do templo Ele termina o templo Ele consagra o templo O templo ao Senhor E Deus então aparece para Salomão E o texto diz o seguinte De noite apareceu o Senhor a Salomão Ele disse Ouvir a tua oração E escolhi para mim este lugar Para a casa do sacrifício Se eu serrar os céus De modo que não haja chuva Ou se ordenar aos gafanhotos Que consumam a terra Ou se enviar a peste entre o meu povo Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E me buscar E se converter nos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos A oração que se fizer neste lugar Quando Salomão consagra o templo Ele faz uma oração extraordinária De dedicação, de consagração E Deus então de noite em sonho Se revela a Salomão E Deus fala para Salomão o seguinte Olha Quando tiver problema com o meu povo Quando o meu povo se desviar de mim Quando o meu povo estiver praticando coisas abomináveis Quando a coisa estiver muito ruim Ele diz Se o meu povo E ele coloca uma série de condicionais Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter nos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei A sua terra O que Deus está falando para Salomão É que em tempos de calamidade Nós estamos vivendo em tempos Nós estamos vivendo em tempos de calamidade Estamos vivendo em tempos em que os princípios Bíblicos estão sendo agredidos Estamos vivendo em tempos em que a opinião pessoal Não tem direito Eu não tenho mais direito Eu não tenho mais direito à minha opinião pessoal Eu não tenho direito de divergir Se eu divijo Eu sou ignorante Idiota Imbecil Estúpido Eu tenho que concordar com minoria Mas o que Deus está falando para Salomão É que quando se vive em tempos de tragédia É preciso que o povo de Deus E aí Deus fala para Salomão Sobre o povo dele Uma transformação De uma nação Passa Pela uma ação concreta Do povo de Deus E Deus fala que se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Se o meu povo Que se o povo que se chama pelo meu nome Orar Me buscar Mudar a sua prática de vida Eu ouvirei dos céus E perdoarei e sararei a terra O que nós precisamos entender É que a ação de Deus Ela vai acontecer Quando o nosso povo de Deus Nos posicionarmos Quando o nosso povo de Deus Decidirmos Se humilhar diante de Deus Quando o nosso povo de Deus Decidirmos buscar a Deus Entendendo que é Ele que muda a história Que é Ele que muda o coração do rei Que é Ele que quebranta o coração das pessoas Que é Ele que traz restauração Que traz cura Que traz mudança Quando nós entendermos Que nós fazemos muito mais De joelhos Buscando a Deus Clamando a Deus Clamando a Ele Se humilhando Do que fazendo uma série de ações Por isso Ele fala É preciso que se humilhe É preciso que ore É preciso que busque Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de tudo O seu coração É preciso que o povo de Deus Se converta Dos seus maus caminhos Há tantos escândalos Há tantos maus comportamentos Mas ações do povo de Deus Que passa por adultério Que passa por roubo Que passa por portaria fantasma Funcionário fantasma De pessoas que se dizem crentes Que se sujeitam a receber De uma prefeitura De um estado De um governo Sem trabalhar Em que no final do mês Vai pegar o seu contra-cheque Vai pegar o seu dinheiro E não entende que isso é pecado E Deus fala que é preciso Que haja humilhação Que haja oração Que haja busca Que haja conversão Mudança de vida A cidade será impactada Quando nós, povo de Deus Nos convertermos E mostrarmos Para a cidade Para a nação Que nós somos diferentes Que nós não pactuamos Com o pecado Que nós não convivemos Não aceitamos essa prática Não vivemos E não comemos Das iguarias Da mesa do rei E é por isso que ele fala Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E me buscar E se converter De todos os seus maus caminhos Ele diz Ele diz Se o povo dele Fizer isso Ele diz Eu Ouvirei dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Falando especificamente Para nós aqui A nossa terra É cabo frio Se o povo de Deus Que vive em cabo frio Se humilhar Orar Buscar Se arrepender Se converter Passar a ter vida Com Deus E testemunhar Dessa vida Para a sociedade Deus fala Que vai sarar Essa terra Então eu queria Te desafiar A você hoje A humilhação A oração A busca de Deus Ao arrependimento A conversão A mudança de vida Porque só Deus Pode mudar A nossa nação Só Deus pode mudar As nossas famílias Só Deus pode Restaurar a nossa terra E Deus chamou a igreja Dele para fazer isso Mas a igreja Precisa tomar Uma posição E eu quero Te desafiar Especialmente você Que é povo de Deus A tomar uma posição Diante de tudo isso Que está acontecendo Primeiro Mudando a sua vida E você Que ainda não é O povo de Deus Eu quero desafiar A entregar Sua vida a Jesus Mudar a sua vida Servir a Ele Para que nossa cidade Nossa nação Seja mudada Transformada Restaurada Vamos orar Pai nós cremos que O Senhor é capaz De mudar a história De uma nação De uma cidade O Senhor fez isso Da história Por diversas vezes Quando o povo Que se chamava Pelo seu nome Se levantou Decidiu Se humilhar Se humilhar Diante de ti Decidiu Orar Decidiu Buscar a sua face Decidiu Se converter Mudar de vida Ter uma vida íntegra Reta correta Correta De santidade Diante de ti Quando o seu povo Decidiu Se colocar na brecha A favor Da nação O Senhor Interviu E o Senhor mudou E nós queremos Pai que Isso aconteça Na nossa nação Na nossa cidade Queremos o avivamento Mas isso precisa começar Com a restauração A mudança de nossas vidas Então tenha misericórdia Primeiro de nós igreja Nós seu povo Nos mudando Nos restaurando E tenha misericórdia Da nossa nação Que cabia A passos largos Para situações De terrível Degradação Então nos levante Como teu povo Como igreja Para fazermos a diferença Para impactarmos Essa nação Com teu evangelho Pedimos isso Sorando Em nome Do Senhor Jesus Amém Bom querido Querida Queremos Terminar o nosso programa Convidando você Primeiro para O nosso evento Do dia 3 de maio Da próxima Sexta-feira Às 20h No Teatro Municipal Programa especial Para as mães Convidar você Para o dia 4 de maio Às 15h Ali na Praia do Forte Na Vida do Contorno A Marcha pela Família Para você participar Desses eventos Que vão impactar A vida da nossa cidade E convidaram você Para estar conosco Aqui na nossa igreja Na Rua Estocolmo Nº 6 Aos domingos Às 9h30 Às 9h30 Às 19h30 Participe Da nossa celebração Temos certeza Que você será Muito abençoado Deus abençoe A sua vida Rica E abundantemente Programa Uma Palavra de Fé E Esperança E Esperança Aos domingos Aos domingos Aos domingos Aos domingos